Eu vou pedir um realizador para eu cumprimentar o nosso convidado. Joaquim, prazer enorme estar recebendo você aqui no nosso programa. Olá, Joaquim, tudo bem? Tudo bem? E como é então essa sua profissão, que assim, ao olhar assusta um pouco, né? Agulha, picadas, parece meio estranho, mas como é para você o seu dia a dia? Como é essa profissão? É normal? Como você lida com isso? Para mim é normal, eu lido com isso todos os dias. Estou habituado a lidar com a ansiedade das pessoas, quando eu vim fazer a primeira tatuagem. Mas a tatuagem não dá assim tanto como muitas vezes. O que te levou a ser um tatuador? Eu gosto muito de tatuagens e além disso, tatuava e pintava, desenhava e pintava antes de tatuar. Uma paixão que eu tenho desde pequeno. Mas já tinha feito em você primeiro, antes de tatuar duas pessoas ou não? Não. Para começar, assim, para se começar a tatuar, tem que saber desenhar ou pintar. Com bem, isso é muito importante. Eu queria desde já avisar que é... Abastecuar com isso que há muitas pessoas a tatuar sem ter nenhum background de desenho e de pintura, sem ter a mínima noção. É preciso, quando se procura uma loja de tatuagens, certificar-se que o tatuador se tatua bem, ver o portfólio e se ver se essa pessoa... Você estudou isso, desenho? Ou você já tem um domato? Sim, sim. Ninguém se disse que... Já tem aquela matidão, né? Depois só aprimorou e você já tem o natural, não é? Me diga uma coisa, quem são os mais... Os mais damechas, os mais reclamões, são os homens e as mulheres na hora de fazer a tatuagem? Porque geralmente, dizem que os homens choram mais. Que ficam ali, vão, começam aquela... Vão com aquela coragem toda, quando chega lá na hora... Não, nunca, nunca aconteceu. Nem a... Não está relacionada com o... Não tem a ver, com o... Você vai da pessoa, né? Você vai da pessoa, mais me droga... Não me depende muito de pessoa para pessoa ao lidar com a dor. Não, eu volto a falar que não é nada de especial. A dor não é nada de especial, é nada. Mas toda a gente tenta coagem. Tem uma anestesia local que você passa, ou não? Eu não passo, há muitos dias. No Brasil, vamos falar que tem um lugar que passa uma anestesia local. Sim, um prêmio que se pode pôr, mas... É como se fosse... Que eles usam para, acho que é para presente, alguma coisa, xilocaína, se não me engano. E adormece o local, assim, para não se sentir... Sim, é um gel, uma pomada que se pode pôr, mas só se for... Eu acho que não justifica, sinceramente, acho que não justifica. Mas pode-se pôr, se for uma tatuagem pequenina, se for uma tatuagem grande... Aí já tem. Depois que o tempo começa-se a sentir... E se calhar é pior, porque não se foi habituando à dor, Quando se começa a sentir o tempo com anestesia, mas não, é nada especial. Você, eu já fiz centenas.